Fala pessoal, hoje vou estar trazendo aqui pra vocês galera, as maneiras mais fáceis pra você estar farmando as skills para seus atendentes. Eu já tenho um vídeo explicando como vocês farmarem as skills para pet, entretanto várias pessoas me pediram para que eu fizesse também um vídeo explicando as maneiras, as melhores maneiras pra estar farmando as skills para os seus atendentes. E é exatamente isso que eu vou mostrar hoje. E a não ser que você queira deixar mais de um atendente com as skills full dourada, que são essas amarelas aqui, é até que bastante rápido pra você estar conseguindo, porque diferente dos pets que você usa 7, no caso aqui atendente basicamente você vai precisar apenas de um pra estar te acompanhando. E bem galera, uma das maneiras de você ir farmando essas skills é mandando os atendentes que aparecem na sua casa irem embora. E aqui tu vai clicar nessa opção de cima, que é pra gastar apenas as suas conchas, no caso 500 conchas, e você vai ganhar uma caixinha. E nessa caixinha que você ganha, vem sempre uma skill de atendente e também tem chance de vir matou de pio. Então, sempre que você vê esses atendentes nas suas cadeiras, aqui em sua casa, você manda eles irem embora, e você vai juntando essas caixinhas. Se você quiser, tu pode abrir também, toda vez que você conseguir, você vai abrindo. No caso, eu prefiro juntar umas 10 ou mais, e aí é que eu abro, mas não importa, isso é só mesmo questão de gosto. E aqui ó, sempre, cada uma caixinha vai vir uma skill de level 1, e quando você junta 3 de uma, né, você vai fazendo a fusão pra uma de level 2. E assim sucessivamente, na level 2, quando tiver 3, você vai fazer a fusão pro level 3, e isso até quando você conseguir as de level 5, que são as douradas. E bem, dessa maneira, vai demorar muito, né, porque você vai conseguindo as skills apenas de level 1. Entretanto, bora agora partir pra maneira, né, que você já vai farmar essas skills de level 2, que são a verde, ou então de level 3, que são aquelas azuis. E pra isso, tu vai precisar ter, né, essas moedinhas aqui, que você consegue fazendo aquelas bondcash das missões diárias. E depois, tu vai vir aqui no seu LX Maker, e fazer as comidas, né, que são usadas pra você estar recrutando atendentes. E os atendentes que eu acho mais fáceis pra você estar recrutando, são os que ficam na vila central do PVP, e numa vila aquática. Uma delas, né, no caso a aquática, elas comem essa comida aqui, que é bem simplesinha de fazer, e da vila PVP, essa outra que faz com pimenta e maçã. Todas são bem simples de você estar fazendo. E aí, por dia, tu pode fazer 40 dessas comidas, né, que dá pra você recrutar 4 na vila PVP, e 4 aqui nessa vila aquática. Eu falo assim, porque esses são os que eu prefiro, né, que eu acho mais fáceis pra estar recrutando. Mas, claro, que se você quiser recrutar mais atendentes por dia, também tu pode ir nas outras vilas, né, e recrutar normalmente. Então, beleza. Depois que a gente chegar aqui, né, nessa vila aquática, vai ter 4 desses atendentes aqui que você pode recrutar, que eles pedem apenas aquela comida lá que eu te mostrei, né, e 200 moedinhas. No caso, esses aqui que eu tô clicando, né, eles pedem mil. Então, não gasta mil das moedinhas, porque você vai desperdiçar bastante elas, ó. Escolhe apenas esse, que pede esse suco, né, em sede que é isso, né, e 200 dessas moedinhas. E esses atendentes, nessa vila aqui no caso, tem 4 deles. E lembrando também que você só pode recrutar, né, apenas uma vez deles por dia. Ou seja, geralmente, quando eu estou farmando essas skills, eu recruto 8 desses atendentes todos os dias. E aí, depois, você pode dar aquelas pilas de XP, pra subir o level deles, né, ou então você pode fazer os portais. Eu vou explicar aqui bem detalhado, assim que eu pegar aqui os 4 atendentes. E depois, eu vou lá pra vila PVP, pra recrutar mais os 4 atendentes de lá. E depois, eu vou lá pra vila PVP. E depois, eu vou lá pra vila PVP. E depois, eu vou lá pra vila PVP. E depois, eu vou lá. E bem galera Recrutamos aqui os 8 atendentes 4 de cada vila E aqui se você mandarem Eles irem embora diretamente Como está aqui Você vai receber apenas a skill de level 1 Então para isso Tu vai chamar um deles E se você quiser Tu pode dar aquela pílula de XP No caso se for da azul Que dá 10 mil de XP Tu vai ter que usar duas Se for a roxa Que dá 20 mil Basta você usar uma E com isso Ele já vai ficar level 21 O que já possibilita Você receber a skill de level 2 Que é aquela verde No caso aqui Acabei de fazer isso E receber aqui uma skill de level 2 Só que dessa maneira Mesmo assim né Tu vai precisar das pílulas de XP E também Você só consegue a skill de level 2 E agora Bora partir para o método Que você já consegue A skill de level 3 Que é a azul Então Depois que você tiver recrutado Os seus atendentes Você vai procurar Por esses portais Aqui ó Tem vários Principalmente aqui No continente PVP Mas lá no norte Também você consegue Encontrar esses portais Lembrando né Que esses portais Quando você está lá É PVP Aí se tiver Alguma pessoa Já fazendo também Esse portal Ele pode te matar Ou você pode matar ele Mesmo assim É bastante difícil Você encontrar pessoas Lá fazendo Ou as vezes Quando você encontra Eles ficam de boa Lá né No seu lado E você vai para o outro lado Para que seus pets Não fiquem Atacando um ao outro Quando vocês chegarem No portal É importante Que antes de vocês entrarem Coloquem um pet Que dá dano em área Certifique também né Que você colocou O atendente Que você vai usar Para subir o level E outro detalhe Muito importante galera Eu não sei se Para todo mundo É bugado Mas para mim É o seguinte O atendente Só sobe XP Se eu não marcar Aqui a caixa De ficar Recuperando vida dele né Com as poções Então desmarca aqui Nessa opção Para ele não usar As poções automaticamente Pelo menos Para mim Só funciona Se não tiver Marcado essa caixinha Chegando aqui Na área do portal Você chama seus pets E se ficar caindo Um boss ali Que nem vai cair O boss agora Lá no meio Significa que não tem Mais ninguém Você está sozinho Aqui nessa área Então é de boa Bem tranquilo Dá para a gente Farmar aqui O XP Do nosso atendente Bem tranquilo Um detalhe galera Que é interessante Vocês saberem É que esses portais Aqui VVP Eles tem Em semanal Então eu não sei Quantas vezes É que você pode Fazer eles E tipo assim Depois que você faz Não sei se é Dez vezes Ou quantas são Mas aí Você consegue Entrar aqui E tudo normal Mas você não irá Receber XP Então fica atento Para se você fez Alguma vez E seu atendente Não ganhou XP Porque você já Concluiu né Aquele limite semanal Outro detalhe também É que aqueles portais Que você faz Nas diárias Que são duas vezes Por dia Que você pode fazer Eles funcionam também Da mesma maneira Que esse aqui Para você estar Subindo XP No seu atendente E olha só aqui O atendente O atendente já está Level 46 No caso O que eu preciso É apenas De level 41 Então depois Que você alcançou Level 41 No seu atendente Se você quiser Tu já pode sair Da sala Aqui normalmente né A não ser que você Também queira Farmar XP Para o seu próprio Personagem Ou para seu pet No meu caso Eu queria apenas Level 41 No meu atendente mesmo Então eu já vou Sair aqui da sala Ainda me restava 1 minuto e 40 segundos Se eu quisesse Continuar A farmar Mais XP E depois disso Que eu já tenho Ele em level 41 Agora basta A gente mandar Ele embora E a gente Já irá receber A skill azul Que é a de level 3 E aqui nessa parte Agora vai depender Muito da sua sorte Porque as vezes Vem um skill Que você quer As vezes Vem um skill Inútil Que nem essa Que no caso Para atendente É basicamente Inútil Você colocar Uma skill De crítico E é isso galera Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo E tchau